E aí, Equipe Capiã, tudo bem com você? Estamos aqui com a Milena! E aí, Capivara Bonte! E aí, Equipe Capiã, tudo bem com vocês? Eu sou a Milena e esse é o Capivara Tia 3. Muito bem, Milena! No vídeo de hoje, nós vamos analisar as partidas do segundo Torneio Treino. Mas esse Torneio Treino está um sucesso, Milena! Comenta aí, o que você acha do Torneio Treino? Eu achei esse Torneio Treino demais, Equipe! E eu estou ansiosa para olhar as partidas junto com vocês! Milena, vamos fazer uma pergunta! Diga aí! Quais são os dias que acontecem no Torneio Treino? Pessoal, o Torneio Treino acontece todo sábado pela manhã, tá bom? Qual o horário, Milena? É às 10 horas da manhã. Muito bom! Então, às 11 horas também seria legal, não seria, Milena? Sim, e todos vocês estão convidados para participar, beleza? Milena, eu pedi para um amigo, porque você sabe, eu tenho patas. E essas mídias sociais, elas não permitem que um panda vermelho mexa no Instagram. Então, eu pedi para um amigo criar um Instagram. Então, eu olhei e vi que tem um Instagram do Capivari Xadrez, é isso? Isso mesmo, e é demais lá. Acontece tudo, conversamos com todos os nossos seguidores por lá. Ah, muito legal! Então, pelo Instagram, vocês conversam com as pessoas e no YouTube você manda os vídeos, é isso? É isso mesmo, Capivari Xadrez, vamos lá. Então, vamos análise do torneio de hoje. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e tudo bem. É isso aí, gente. Não esquece de ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal, hein? Vamos lá, então, Milena. Vamos começar analisando a partida de Kaique. Um abraço para Kaique! Esse é o Kaique. Fera de Xadrez, hein? Kaique é uma fera. Você é uma fera, as meninas são uma fera, todo mundo é fera. Então, o torneio treino foi, mais uma vez, de Ceciliana Neidorf. E vamos lá, então. Milena, o que você está tomando? Fala aí para os inscritos, para o pessoal, deixar nos comentários. Ah, estou tomando um cafezinho para acompanhar essas partidas. Um cafezinho, então. Milena, toca. Então, vamos lá. Então, nessa partida está jogando Nando GDS contra versus Kaique. Então, seguiu E6 e Bispo E7, Bispo E3 e Rock, Kutu e Kappa L3. As peças estão centralizadas e está tudo bem. Seguiu Cavalos e C6, então, todas as peças também das pretas, então, está tudo bem. Seguiu A3 e P5. As pretas avançam na aula da dama e tudo mais. E aqui seguiu P. Milena, vou fazer uma pergunta para você aqui. Uma pergunta muito interessante. A Júlia me contou, Milena, que ela é do signo de escorpião. Então, ela perguntou qual era o meu signo. Eu disse que o meu signo é Bispo com Lua em torre. Eu quero saber de você, Milena. Qual é o seu signo? Diga aí para os inscritos, para a galera que acompanha vocês. O meu signo Capitário Bond é touro. Milena, então, você é chifruda, Milena. Você tem um chifruda. Nada mesmo. Você é de touro, então. Isso mesmo. O touro, ele... Como é o tourino? É tourino que se fala, Milena? Taurino, Capitário Bond. Taurino. Então, o Taurino é de touro. Me fala uma característica do Taurino. Ele é teimoso. Ele é o quê? Ele é teimoso, nós podemos entender. Uh, ele é teimoso, então. Então, será que os inscritos sabem mais qualidades do Taurino? Deixa nos comentários aqui. Deixa aí se você também é de touro. Oh, muito bem. Então, vamos lá. Vamos continuar, Análise. Então, nessa posição, Milena, o cavalo em C3 está solto. Observe que o cavalo em C3 está solto. Então, provavelmente, o lance Dama B7 cutucaria o cavalo. Dama C7, Capitário Bond. Não é B7. Dama C7 cutucaria o cavalo e tudo mais. Aqui, o nosso amigo Kaique jogou o Torre Bellino. Provavelmente, ele quer avançar, alguma coisa assim. Então, vamos seguir a partida. Seguiu o cavalo em C2. E D5. O que você acha do lance D5, Milena? Ah, Capitário Bond. D5 ataca o centro, né? E dá mais espaço pro bispo. Pro bispo de C8? Pro bispo de C8. Isso mesmo. Muito bem, Milena. Você é uma fera e tudo mais. Kaique atacou o centro, bateu no centro e tá tudo bem. Aqui seguiu E5. O lance E5 ganha espaço e tudo mais. Seguiu cavalo G4 cutucando o bispo. Milena, vou falar uma pergunta aqui pra você. Você gosta de jogar sem par de bispo, Milena? Oi? Você gosta de jogar sem par de bispo? Não, eu gosto de jogar com par de bispo. Muito bem, Milena. Então, jogar com par de bispo é muito bom. Então, o cavalo está atacando o bispo e tudo mais. Aqui seguiu o bispo D2. Ele também sabe disso, mas... Mas aqui, Milena, o cavalo dá um coice em E5 e tudo bem. Então, ataca o bispo e ataca o peão. Então, aqui as brancas provavelmente poderiam ter jogado o bispo aqui em 4. Defendendo o peão e tá tudo bem. Mas aqui nessa posição, as brancas não se importaram. Voltaram o bispo, o cavalo pro peão, o cavalo por. E tá atacando o bispo. Bom, a grande vantagem do preto aqui é que possui um peão a mais e possui o par de bispo. Nessa posição, Milena, o bispo está atacando a torre. Que lance você jogaria aqui, Milena, pra salvar essa torre e proteger o cavalo? Jogaria bispo D6. Bispo D6, muito bem. Bispo D6 depende de todo mundo e de todo mais. Aqui seguiu o cavalo. E então, simples lance, cavalo, pega bispo. Teria o bispo branco e tudo mais. Mas aqui seguiu G5. Esse lance G5 não é tão interessante. Kaique, toma cuidado, Kaique. Destruindo a pala do rei. Esse lance... Milena, e aqui nessa posição foi jogado G5. O que você acha do lance G5, Milena? Eu não gosto muito, Capivara Bondi. Porque destrói a posição do rei. Muito bem, Milena. O lance G5 destrói a posição do rei. Então aqui, provavelmente o lance Dama H5 ameaça mate no próximo lance. Então, por exemplo, Dama H5 e o cavalo tem que voltar aqui para defender todo mundo. Então, bispo por peão cutucando a dama e tudo mais. Beleza, então? Então vamos seguir aqui a partida que os dois jogaram. Então seguiu bispo, talvez 5. Aqui nessa posição, as brancas não partiram para o ataque e seguiram com bispo por cavalo. Bispo por e cavalo cutucando a dama e cutucando a torre. Um ataque duplo e um triplo atacando o bispo. Dama e cavalo. Um triplo, muito bem. Aqui seguiu cavalo por torre, bispo por torre, cavalo por peão. Vamos continuar com a partida aqui. Milena, muito interessante essa posição. Porque Dama H5 ameaça mate de Dama e bispo. E está caindo bispo também e tudo mais. Então, as pretas se defenderam. E torre pega bispo e está tudo bem. Ficou a partida. H3 para dar um respiro para o rei. E aqui nessa posição... Aconteceu. Dama por torre, cheque aqui. As brancas podem abandonar. Então a partida continua um pouco mais. Então, cheque. Dava para o peão e a partida acabou assim. Cheque. As brancas invadiram a posição. Mas aqui as brancas poderiam capturar o bispo. E aqui o nosso Kaique teria muitos problemas. O nosso Kaique. Nosso Nando GDS. Teria muitos problemas e tudo mais. Então, a partida seguiu com temas muito importantes. Então, aqui acabou a partida. As pretas venceram no tempo. Interessante aqui. As pretas venceram no tempo. Torneio Blitz acontece assim mesmo, não é? Porque aqui nessa posição... As brancas estão muito bem. Estão com muita vantagem. Não é mesmo? Milena, o que você acha dessa posição? Então, as brancas estão com mais material. Estão indo para cima do Rei das Pretas. Está meio complicado para as pretas, né? Capucara Bond. Muito bem, Milena. Isso mesmo. Então, aqui... Vamos para a próxima partida. Então, um abraço para a Nando GDS. e Kaique... Kaique, um forte abraço. Beijos, meninos. Obrigado. Tem mais partidas aí. Vamos analisar a partida de Atum. Atum Capiveira. Capiveira está de preto aqui. Capiveira. Capiveira. Um abraço para a Capiveira. Vamos lá. Beijinhos, Capiveira. Aqui jogou o Bispo F4. Esse lance perde uma peça. Atum com batata. Toma cuidado, Atum com batata. Esse lance... Esse lance não é nada interessante, porque aqui as... As brancas na Eidorf devem jogar Bispo G5, Bispo F3, Bispo C4, A4, e até Bispo F2 ou G3. Mas o lance Bispo F4 ali é... Um tanto quanto triste. Vou fazer uma pergunta para você, Milena. Sim. Milena, você é a irmã gêmea da Marina, é isso? Isso mesmo. E quem nasceu primeiro? Eu nasci primeiro. Dois minutos, pessoal. Você nasceu primeiro. É isso? Sim, a mais velha. Você é a mais velha, então ela tem que te respeitar. É isso mesmo. Por isso que eu tenho que ligar. Então a sua irmã gêmea, que nasceu dois minutos depois, é a caçula. É isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Muito bem. Aqui na exposição, Capivieira deve apenas jogar E5, cutucando as duas peças, e tá tudo bem. E jogou E5, cutucando duas peças, e tudo bem. Aqui seguiu o Bispo G5. O Bispo já deveria ter ido a G5, mas ele escolheu o Bispo F4. Atum com batata, toma cuidado. Atum com batata, siga o pião com pião. Ele fez aquele lance antes tarde do que nunca, né? É. Ele fez o lance antes tarde do que nunca, mas agora é tarde. Então aqui nessa posição... Helena, nessa posição, o que você jogaria de brancas nessa posição? Atum com batata jogou o cavalo de 5. O que você jogaria nessa posição? Porque tem um pião e uma dama aqui. O que você jogaria nessa posição, Helena? Eu pegaria de dama ou pião? É claro. Aqui é dama por D5, D4. Tá de graça, o pião, mas atum com batata é uma pessoa muito agressiva. Ele vai pra cima! Mas, interprudência, muito bem. Então, dama por D4 é muito interessante. Graça. Tá de graça? Não está de graça, porque pegou muito bem pra peça, mas seria o tal do menos pior. Então, dama por D4, tá tudo bem. Seguiu o cavalo de 5, cutucando o cavalo. Será que a capivieira vai pegar o cavalo? Vamos acompanhar. Seguiu o bispo, é 7. Bispo é 7. Dama por peão. Dama por peão, antes tarde do que nunca. E seguiu. Ele gosta desse estado de peça. Cavalo, isso mesmo. Seguiu o cavalo, C6. Então, atacando a dama, cavalo por cavalo, cheque. Esse lance é muito perigoso. Cavalo por cavalo, cheque. Que perigoso. Porque, por exemplo, aqui, simplesmente, tira a dama do ataque. Tira a dama do ataque, tá tudo bem. Dama D2 apanhando o bispo, mas... Nessa posição, teve um lance intermediário. Cavalo por cavalo. E você tem um problema, menina? Sabia disso? Aqui tem um problema. Tem um problema. Fala pra mim, menina. Conta aí pra gente. O problema. Oi. Não entendi o que você falou, menina. Conta aí pra gente. Por que é um problema? Que parabontos. Porque aqui o cavalo continua atacando a dama. E depois de peão pega cavalo, o bispo tá atacado, a dama tá atacada e tá todo mundo atacado. Então, nessa posição, simplesmente, após cavalo C6, simplesmente dama D2. Volta a peça, rapaz. Volta a peça. Ah, mas é lanta. Volta a peça. Mas ele gosta do intermediário. Tungu, batata. Cuidado com os nossos intermediários. Seguiu o bispo por. Bispo por bispo. E aqui, nessa posição, bispo está atacando. Bispo vai ser capturado. Ou por peão, ou por dama. E aqui tem um tema muito interessante, menina. Aqui deve ser capturado por dama. Porque assim, farsa troca e deixa a sua dama ativa. Então, capivieira, nessa posição, jogou. Peão pega bispo e nessa posição se troca, se captura de dama. Então, o peão fica dobrado, mas a dama branca não existe mais. Então, a dama branca não estaria melhor que a dama preta. E aqui, a posição está praticamente no fim. Então, nessa posição, dama por bispo. É um erro. Seguiu o dama e três. Então, o bispo é seis. Desenvolvendo peça. Vocês adoram desenvolver peça, milenor? Eu adoro. Importantíssimo, hein? Milenor, na sua opinião, milenor. Eu adoro ver sua opinião, milenor. E eu tenho que te falar uma curiosidade. Obrigada. Uma curiosidade, um segredo. Um segredo que a Marina me contou. A Marina me contou. Eu não deveria contar, mas eu vou revelar. Marina, me desculpe, Marina. Na verdade, eu não sei se foi a Marina ou a Júlia. Ô, Milena! Milena! A Marina me contou que você é a botez brasileira. É isso, Marina? É isso, Milena? O que você acha? Não, eu sou brasileira, mas é de outro país, né? Eu sou brasileira. Ah, sim. Então, o inscrito que falou que você é a botez brasileira, não. A Milena é a Milena, a botez é a botez. Então, tá tudo bem. A botez, um abraço pra você, botez. Botez, um abraço ao... Ô, botez, se você estiver assistindo esse vídeo, venha jogar com as capivadas, dos xadetes. Nosso torneio de sábado é em 10 segundos. Então, tá tudo bem. Botez é uma fera. Então, vamos lá. Então, Milena, o que você acha dessa posição? O que as pretas... O que você acha? As pretas estão mais desenvolvidas, né, Capivara Bond? Tem uma peça a mais e elas já estão prontas pra levantar a dama e fazer o papo longo. Muito bem, muito bem. Possui maior desenvolvimento de peça, cavalo, risco desenvolvido, a dama já tá livre. E aqui, possui uma peça a mais, o cavalo, e tá tudo bem aqui. Precisa levantar a dama pra C7 e rocar longo, porque a coluna G está aberta. Isso seria um tanto quanto perigoso. Então, dama C7 apoiando a debilidade, ou dama E7, roque longo com torre na coluna D e na cara do rei. Tá tudo bem. Vamos continuar a mais, E aqui, seguindo a dama, cheque, roque longo e roque curto. Aqui, os reis rocaram pra lados opostos, então é só mandar pião, o famoso ataque. O ataque é baioneta. Então, tá tudo bem. Então, seguiu H5, quer? H5. Seguiu H5 invadindo todo mundo, precisa passar a torre. A torre da dama para G e bum, 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 bum. Mas a partida seguiu, vou passar rápido, porque tem várias partidas. Ô, Milena, o que você acha das dama G5? Deixa eu pensar aqui, se a cara é bom de... Posso passar a dama para a lado do rei. Mas vai trocar a dama, né? Opa, você acha que é... Você acha que é interessante para a preta trocar logo a dama porque está ganhando uma peça? Ou não? Eu não faria esse lance, se a cara é bom de... Não faria esse lance porque é muito interessante. Eu também não faria. Dama... Dama G5 leva F4. Então, Dama G5 leva F4 e toma um ataque. E se tira a dama, leva um ataque aqui no bispo e tem que recuar. Se bem que o cavalo pode pular para E5 agora. Está tudo bem. Mas carinha na defesa muito bem. Então, nessa posição, Capivieira jogou Dama C7 e tudo mais. Então, a partida seguiu com o peão ataca a dama. Capivarabonde fala direito. Seguiu o peão cutucou o cavalo e peão por e bispo por. E nessa posição seguiu D5. O que você acha do lance D5? Ô, menina! Ataca o centro, né? Ataca o parabonde. Muito bem. Ataca o centro e já liberta o bispo e bate em D2 e está tudo bem. Seguiu C4. Milena! Diga! O preto jogou, o branco jogou C4 e aqui tem um peão. Qual dessas três opções você acha que o preto deve fazer? Você acha? Eu avançaria. Muito bem. Eu nem fiz a pergunta e você já respondeu. Muito bem. Então, nessa posição, embora capture o peão, seria muito interessante criar o peão passado. E, como o Dinsovic disse, o peão tem alma e ele almeja o sucesso, a promoção. Então, esse peão passado seria uma peça a mais. Muito bem, menina. Então, seguiu peão por peão. Bispo, olha aqui. Aqui, atum com batata entregou a peça. Então, o bispo voltou. o bispo poderia ir de primeira a seis e tá tudo bem. Mas o bispo é preguiçoso. E ele voltou. Decidiu ir aos pouquinhos. Aos pouquinhos, no passinho. No passinho do... Como é o nome daquela música, Milena? No passinho do... No passinho do quê? Do Romano. No passinho do Romano. E o qual no passinho do Romano? Ô, Milena, faz uma pergunta aqui que o outro inscrito fez. Eu não lembro o nome dele, mas tudo bem. Deixa aqui nos comentários se você é um inscrito que tá ouvindo. Pergunta, Milena. Que tipo de música você gosta de ouvir? Eu? Eu falei na live que eu sou bem eclética. Gosto de funk, de sertanejo, de pop, de rock, não muito. Não gosta de rock. Beleza. Então, você não gosta do rock pesado ou do rock pop? Do rock pesado. Rock pesado. Então, você gosta de... Posso fazer uma pergunta aqui? Deixa eu lembrar. Titãs. Titãs é rock? Titãs ou é? Você gosta de titãs? Skunk? Sim, gosto sim. Minha mãe... Eu ouvia quando era pequena. Muito bem. e tal. Vou fazer outra pergunta pra você, Milena. Você gosta de k-pop? Não, não gosto. Eu gosto muito. Não escuto. K-pop é uma música, uma banda coreana e tal. K-pop é interessante. O nome k-pop eu acho engraçado, mas tudo bem. Então, deixa nos comentários se os inscritos conhecem k-pop. Então, tudo bem. Vamos lá. vocês curtam, hein? Beijo em comentário. Beleza. Seguiu a quatro, colocando o bispo e tal. Seguiu o bispo a seis e a g-4. O gordinho avança. Então, seguiu. aqui, Milena. Vou fazer uma pergunta aqui. O que você acha dessa torre na cara do rei aqui, Miranama? Acha um tanto quanto saudável isso ou não? Acho um pouco perigoso, mas o cavalo tá protegido, o dano tá protegido. Muito bem. Então, capivara bonde que jogaria rei b8 o quanto antes, saindo dessa cravada. Então, então vamos lá. Aqui seguiu torre d7, torre dobrando, capiveira não, atuva o batata, entende o conceito de pressão sobre o ponto. Vamos de lado, Miranama. Seguiu torre dobrando, torre voltou e f5, abrindo a linha, então avançou o final. Seguiu torre, o rei perceba que o rei nunca sai da coluna cera. Um abraço pra capiveira, mas capiveira, você tem que tirar em algum momento o seu rei da frente da torre, capiveira. Duas torres, capiveira, vindo em sua direção. Muito bem, continuou a partida. Aqui capiveira poderia jogar dama d7 e tá tudo bem. Simplificando, dama proteão, continuou a partida, capiveira é muito agressivo. ou agressiva, não sei, capiveira, deve ser agressiva. Então dama pressionou e bispo, o bispo Milena vem pra culpar a torre e pra dar um chequezinho. Então, seguiu o bispo cheque e torre ameaça e torre mate, dama e cheque mate. Então, uma partida muito interessante porque o preto criou uma vantagem posicional, uma vantagem material no início. Então, como todo mundo sabe, uma vantagem material resulta em uma vantagem de desenvolvimento, uma vantagem material novamente e uma vantagem da segurança também. Então, vamos pra próxima partida. Um abraço! Um abraço pra capiveira! Capiveira! Um abraço! Um abraço sempre! E essa partida é do atum com batata contra Giovanni Giovanni S.Z. Ô, Milena! Eu fiquei sabendo que Giovanni Giovanni é um aluno do céu, é isso? É isso mesmo! E aqui, estou muito orgulhosa dele ter ficado na final, hein? Muito bem! Então, Milena, você treina jovens e jogadores no xadrez online, é isso mesmo? É isso mesmo, Capivara Balonte! Então, você é uma fera! Então, você também ensina xadrez pra galera! Então, uma fera, ela é uma profe! Então, Bispo D3 e seguir o E6! O que você acha do lance E6, Milena? Você acha que Giovanni, o seu aluno, está jogando direitinho ou não? Nesse caso, ele poderia ter botado o E5, né? Capivara Balonte? Ele poderia ter o que, Milena? Jogado o E5! Jogado o E5! Muito bem! Poderia ter jogado o E5! Muito bem! E jogou o cavalo E2! Nesse caso, Milena, o cavalo não está sendo atacado, então não tem porquê o cavalo voltar! Atum com batata! Atum com batata, um forte abraço! Atum com batata deve ser uma delícia, né? Como não é? É do pão que se come atum com batata, atum, passa o pão, passa o batata, é um cachorro quente, o que é? Atum com batata, essa pessoa é muito criativa que criou esse nome, atum com batata, eu não te comi, né? Atum com batata! Beleza! Cavalo E2 e B5! Aqui, o peão ameaça cutucar o cavalo, e que lance você jogaria? Aqui, Milena? Seria bispo cravando cavalo? Bispo cravando cavalo, um lance muito interessante, bispo cravando cavalo, e A3 também seria um lance muito interessante, ou, inclusive, roco curto, bispo E3, H3 seria também muito interessante, porque, por exemplo, se bispo E3, cavalo G5, cavalo G4, não parava onde? Cavalo G4, cutucando o bispo, então, seria muito interessante pensar em H3, bispo E7, e bispo E3, e agora o cavalo não pode pular atacando o bispo, se chama profilaxia, aqui também seria muito interessante o roco curto, então, continuando a análise, após, após, B5, expandindo na ala da dama, que o Giovanni, uma fera, sabe que tem que se expandir na ala da dama, Atum com batata jogou o roco curto, e seguiu o bispo B7, cutucando o peão, e a ameaça é B4, e para impedir B4, o que você jogaria aqui, Milena? A3, muito bem, lance natural, joga A3, e está tudo bem, mas aqui seguiu, o cavalo F4, Atum com batata, Atum com batata, cuidado Atum com batata, esse lance, entrega aqui, no futuro, então, seguiu, cavalo F4, talvez, cavalo G3, com torre 1, fosse interessante, o cavalo fica meio tonto, o cavalo está meio tonto em F4, Milena, e aqui seguiu o dama D7, o que você acha de dama D7, Milena? A dama fica um pouco trancada, né? Isso, a dama fica trancada, a dama fica trancada, então, provavelmente, bispo E7, cavalo C6, cavalo D7, bispo E7, seguido de rock curto, ô, Giovanni, bispo E7, rock curto, meu rapaz, um abraço para a Giovanni, se envolve rocker, mas aqui aconteceu, cavalo, em E2, senão você não é tão interessante, é simplesmente, cavalo por E4, então, fala para o seu aluno, ô, Milena, e cavalo por E4, já poderia ser interessante, cavalo por E4, bispo mega e capricho, seria interessante, seria interessante, aqui seguiu, A5, o peão A já foi jogado, não tem necessidade do peão A jogar, se não ver bispo por peão, o cavalo por peão, deveria ter visto o bispo E7, mas está tudo bem, vamos seguir, foi muito, muito longe de frente, vamos voltar aqui, vamos seguir a partida, após A5, avaliando aqui, avanço central, e bispo C5, e tudo bem, vamos continuar a análise, cavalo por peão, e nessa posição, cavalo por peão, não é tão interessante, simplesmente, cavalo G8, cavalo G7, falei errado aqui, cavalo G8, e cavalo G7, e cavalo G6, e está tudo bem, mas, cavalo por peão, e treco, peãozinho, e atum com batata, e não perdoa, atum com batata, vai para cima, curto, cavalo ameaça mate, cavalo ameaça mate, e após G6, atum com batata, golpeia, cavalo, cheque, e aqui a partida, já é finalizada, porque leva a dama, e acabou a partida, vamos para a próxima partida, atum com batata, um abraço, atum com batata, e Giovanni, outro abraço também para você, então, aqui a próxima partida, aqui temos uma partida, de Kainik, versus Nando GDS, Nando GDS, um abraço, muito bem, se inscreva no canal, ative o sininho, e está tudo bem, aqui nessa posição, Kainik, ele pula com o cavalo, mas vamos dar uma dica, aqui para o Kainik, e o Menina, pausa, nessa posição, Menina, lembramos, que deve ser jogado, bispo G5, bispo E3, bispo C4, bispo C4, lance o modfisher, bispo E2, A4, vamos colocar em azul, A, azul, azul, G3, para não ser feitos esses lances, porque desenvolve peça, impede ataque da Lada Nama, e o que você acha, Milena, o que você acha, Milena, desse lance, cavalo, cavalo, cavalo desse, jogou o Kainik, jogou o cavalo desse, o que você acha desse lance? O que? E se envolveu novamente a mesma peça, novamente a mesma peça, e soltou o peão E4, então, esse lance, ele deve ser, deve ser um tanto quanto, deve ser um tanto quanto questionável, então, aqui nessa posição, o cavalo por E4, então, o cavalo por E4 ganha o peão, então, cavalo C, cavalo, cavalo C, cavalo, cavalo, cavalo direito, cavalo, tudo bem, até H3 está tudo bem, para jogar E4, mas, cavalo D5, deve ser discutido, então, cavalo C6, e aqui as pretas não puniram, Nandu, Nandu, na próxima, captura E4, tudo bem, tudo bem, cavalo é bom, tá bom, Nandu, tá bom, seguiu cavalo por cavalo, cheque, e peão captura, agora, as pretas tem duas debilidades, peão dobrado, e peão isolado, e seguiu cavalo por cavalo, aqui nessa posição, ô, Milena, o Kaique jogou o cavalo por cavalo, o que você acha desse lance, Milena? Ele tem que desenvolver as outras peças, né, só que quer jogar o cavalo, Kaique? Muito bem, Milena, desenvolver peças, desenvolver bispo, bispo E3, trazer peças, então, provavelmente, o Kaique, ele deve estar com receio, de cavalo por cavalo, não é mesmo? Então, vamos supor que, jogasse bispo E3, vamos supor que jogasse bispo E3, bispo E3, se cavalo por cavalo, e bispo por cavalo, o que você acha? O bispo ficaria muito forte, né, que a bivara, ficou na longa diagonal, e bispo E2, também ficaria muito forte. isso mesmo, isso mesmo, depois o raquete foi, muito bem. Então, cavalo por cavalo, o peão pega, e bispo E3, então, vamos continuar a sequência aqui da partida, olha só como as brancas estão muito fortes aqui, então, seguiu bispo E6, B3, C4, vamos rápido aqui na análise, peão por peão, dama, tentando trocar dama, talvez, é, esse lance é muito interessante, trocar dama, bispo cutuca aqui, aqui, ô, milenal, dama e bispo estão atacando, o, a casa G5, então, aqui, Nando joga bispo G5, e entregou uma peça, ô, milenal, fazer uma pergunta, você que ensina pela internet, é um curso, é isso que vocês abriram? Isso mesmo. Muito bem, então, depois você, faz um vídeo explicando para as pessoas, para divulgar esses vídeos, porque, vocês já ensinam há muito tempo, então, tá tudo bem, então, milenal, nessa posição, por qual motivo, a sua opinião, uma pessoa, entrega uma peça no meio-jogo, aqui, o, o nosso amigo, Kaique, ele jogou, bispo G4, bispo G5, então, leva, leva uma pessoa, entrega uma peça, na sua opinião. Então, Capitão Farabont, o que eu lembro, uma pessoa, entregar uma peça, no meio-jogo, ou é porque ele jogou muito rápido, não pensou antes do seu lance, ou ele fez um lance tático, em vez de ser posicional, o que deveria ser posicional? Muito bem, então, ele acreditou que tinha um, então, o nosso Kaique, Kaique, deixa no comentário, nos comentários, o porquê que você jogou o bispo, o que te levou a jogar bispo G5, seguiu o Dama por, e até, as brancas decidiram não tocar peça, então, seguiu, estava voltando, e continuou o jogo, e tudo mais, então, pronto, simplificação, e acaba a posição, com um golpe de Nando, uma torre no fundo, é muito perigosa, vamos para a próxima partida, um abraço, Nando, um abraço, onde foi massacrado, por Matheus Freire, e no vídeo anterior, se você não acompanhou o vídeo, que a Júlia comenta, então, vá lá acompanhar, que é muito interessante também, então, vamos ver o que o Matheus Freire, aplicou aqui, contra a Capiveira, vamos lá, o pessoal deve, o pessoal deve, estar se perguntando, por que que toda face, começa na Siciliana Naidorf, explica para eles, Milena, por favor, então pessoal, os nossos torneios, ao sábado, às 10 horas, como mencionamos anteriormente, está sendo, o tema Siciliana, variante Naidorf, por isso, já começa assim o jogo, muito bem, um torneio temático, então, é muito bom, então, você joga sempre, a mesma posição, e você vai ficando melhor, então, é um dos métodos, para evoluir nos times, então, vamos lá, seguiu o Bispo C4, esse é o Bispo do Bob Fischer, se chama, variante, Sozin, ataque Sozin Fischer, então, seguiu o E6, e Bispo G5, cutucando Matheus Freire, Matheus Freire, ele está um tanto, quanto atento, jogou o Bispo E7, e foi a mesma posição, que ele, fez golpe tático, imenso, que ele está jogando de preta, então, será que ele sabe se defender, será que ele vai jogar Cavalo, VN7, igual o Capivara Bond, fez com ele, e ele, e o Capivara Bond, então, aqui, seguiu o Paco Curto, e Cavalo C6, ele é esperto, então, seguiu o H3, e o Paco Curto, muito bem, e Matheus Freire, aqui, está desenvolvendo as peças, e Capiveira, muito forte, um abraço para a Capiveira, seguiu o H3, então, o H3, ele impede, muita coisa, um ataque, um ataque, não sei, não sei, porque é A3, então, Capiveira, deixa nos comentários, aí, porque você jogou A3, e seguiu o D7, Matheus Freire, está de olho no Bispinho, e seguiu, torre de, torre, de F1, aqui, seguiu, Bispo D7, e Cavalo por Cavalo, Capiveira, vai para cima, e não está nele, e seguiu o Bispo Power, aqui, nessa posição, um lance, um tanto quanto o F3, seria interessante, um lance, Dama E2, e Capiveira, jogou Dama E2, e levou, B5, B5, e Bispo B3, muito bem, Bispo B3, um lance muito interessante, do ponto de vista, posicional, porque, o lance, Bispo B3, protege C2, e está tudo bem, vamos continuar, passando, uma partida equilibrada, uma partida equilibrada, você avança, então, toda, essa partida, essa partida, muito interessante, você não acha, o que você acha, dessa posição, Helena, como os dois, estão jogando? Estou gostando, bastante dessa posição, agora, Capiveira, juntou as torres, ligou elas, está tudo certo, então, está tudo bem, então, o jogo está equilibrado, tem peças, os dois, tem material igual, então, desenvolvimento, segurança do rei, está tudo bem, então, veio torre de AC8, e seguiu, e seguiu, e ele traga, o Capiveira, o Capiveira, Capiveira, essa torre voltando, qual a ideia, dessa torre, deixa essa torre, no comentário, por favor, porque, torre, Capiveira, talvez, F3, Bispo E3, a torre, estava numa coluna, USM aberta, até, caminhar a monte, muito bem, muito pressionando, o centro, olha só, e Matheus, Matheus Freire, não é pouco nem nada, ele vai para cima, uma torre voltando, ele vai para cima, então, dama pressionando, e, que tal esse lance, meu jovem, F3, e seguiu, E5, cutucando todo mundo, mas Bispo está batendo em G2, aqui é um porro, dama por, e Bispo por G2, vamos ver o que aconteceu, aqui seguiu o cavalo, D7, atacando a dama, ganhando o tempo com a dama, e cutucando o Bispo, seguiu o dama voltando, Bispo por Bispo, toma por, e Bispo por G1, e as brancas, perderam o tempo, voltando a torre, e aí, foi muito prejudicial, uma voltou, Bispo voltou, o rei sai de fininho, o rei sai de fininho, então, a torre, com a dama, está ameaçando o Martin, Matheus Freire, da Fiviera, uma fera, Matheus Freire, e torre, está atacando o peão, então, simplesmente, uma torre, em F1, está tudo bem, mas aqui, seguiu o dama por cavalo, opa, ganhou uma peça, ganhou uma peça, de Matheus Freire, tobe cheque, o que? rei sobe, afinal, não poderia jogar torre, o rei sobe, e seguiu, torre cheque, e aqui, aqui está um tanto perigoso, deveria voltar, o rei, para a casa escura, em H2, porque, agora, o rei está na linha, da torre, do Bispo, e seguiu, então, o cheque, descoberto, de Bispo, torre por dama, e vamos encerrar a partida, um abraço, para Matheus Freire, beijo Matheus Freire, beijo Capitão Freire, e agora, Gixinzã, Gixinzã, um abraço, para você, Gixinzã, 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 é uma fera também, então vamos lá, Bispo, Bispo G5, cutucando o cavalo, então, segue Bispo, segue com E6, Bispo, Bispo E7, Bispo, peão F4, então, G6, Bispo E7, F4, dama F3, e ropa o longo, vamos ver como eles seguiram, G3, G3 também é um lance, muito interessante, porque coloca o Bispo, no canqueto, controla a casa D5, e está, tudo bem, segue o cavalo C6, e Bispo G2, Bispo E7, ó que curto, e seguiu, um lance tático aqui, então, seguiu E5, aqui simplesmente, cavalo, captura, e está tudo bem, aqui seguiu o peão F4, e cavalo F4, aqui as, as brancas, as pretas, não devem pegar a dama, Nandu, um abraço para o Nandu, Nandu, mas aqui é peão por cavalo, Nandu, e nessa posição, deveria ser feito, o cavalo por E5, mas, após depor, o preto está bem também, mas não tem problema, na diagonal, seguia, cavalo por, peão por, e bispo por, não é isso, Milena? E o que você acha desse, peão por peão, e cavalo por, aqui, Milena? e o que você acha desse, que é o que você acha, bom, demonstra aí para mim, o cavalo por cavalo, peão por cavalo, e bispo por, isso, muito bem, aqui o bispo está atacando o cavalo, e essa combinação, que você falou, cavalo por cavalo, peão por, bispo por, seria muito interessante, muito bem, aqui seguiu, aqui seguiu, peão por, cavalo por, e dama por, e nessa posição, que é um erro, do preto, porque segue, cavalo por bispo, cheque, e então, torre por dama, e está tudo bem, para o preto, para o branco, e o branco tem vantagem, e a vantagem é de peça, duas peças, aqui está tudo bem, o branco está feliz aqui, cavalo por, bispo, esse lance, eu vou falar sobre esse lance, esse lance H6, não é bom, porque, bispo por cavalo, peão pega, cavalo por bispo, e peão pega, essa posição é muito superior, olha só, isso seria muito interessante, para o jogador de brancas, mas nessa posição, as brancas jogaram cavalo por bispo, entregando bispo, se bem, que pegaram o cavalo, então, pegaram o bispo, então, está tudo bem, bispo for, cavalo volta, bispo sai, cavalo, cheque, duplo, e aqui acabou a análise, dessa partida, então, o Gui, já venceu essa posição, então, o conselho que eu poderia dar, que nós poderíamos dar, o conselho que nós poderíamos dar, para o Nando, é que nessa posição, Nando, você poderia jogar, peão por cavalo, ou, anteriormente, cavalo por peão, e aí estaria tudo bem, e agora, a última partida, a partir da final, antes, de terminar esse vídeo, tem uma surpresa, tem uma surpresa no final do vídeo, então, acompanha até o final, o cavalo, então, bispo cutucou o cavalo, aqui é Gui, é o Gui contra o Giovanni, um confronto muito interessante, conseguiu, bispo por cavalo, peão pega, criando um peão dobrado, criando um peão dobrado, e foi isolado, conselho para Giovanni, nessa posição, é jogar E6, meu jovem, E6, porque para bispo G5, e para bispo C4, qual é o lance, Milena? E6, sempre E6, se bispo C4, ou se bispo é 3, E6, falei errado, se bispo G5, ou se bispo C4, toque E6, porque se E6, bispo o cavalo, dá uma captura, e está tudo bem, agora, se a pessoa não jogar, nem bispo G5, nem bispo C4, aí você joga E5, então, não existe o lance, H6, fica o bispo por, peão por, e G3, cavalo C6, cavalo F5, ou, Milena, o que você acha do lance, cavalo F5? Então, Capivara Bond, como as bregas jogaram G3, o lance seguinte deve ser bispo G2, o cavalo de D4 já está defendido pela dama. Então, deixa eu calcular aqui, vamos voltar aqui, então, você disse que, já foi feito G3, fianchetto, então, bispo em G2, dominaria, a grande, casa D5, e toda a diagonal, e desenvolvendo uma peça, sem medo de ser feliz, porque após cavalo por cavalo, dama captura, e a dama estaria centralizada, e aqui nessa posição, o branco já pode focar curto, focar longo, e está muito a vantagem do aumento, então não teria sentido do cavalo F5, muito provavelmente o lance, cavalo F5 aqui, Giovanni, Giovanni não, guichosão, guichosão, o lance cavalo, cavalo F5 não é tão interessante, eu sou cavalo, estava defendido, então está tudo bem, vamos continuando, seguiu o cavalo F5, e G6, e aqui, cavalo E3, então, o jogador de preta, contribuiu, aqui, o cavalo está muito superior, os dois cavalos, estão cutucando o centro, esse é o cavalo milheiro, e o cavalo marina, os cavalos gêmeos, conseguiu, cavalos de médicos, você perceba que, após bispo E6, poderia ter sido jogado, antes de bispo E6, poderia ter sido jogado, bispo G3, bispo G7, Roque, mas o, tratou de, o jogador de preta, tratou de colocar, o bispo em E6, o Giovanni, seria o bispo G2, e cavalo, não, esse lance cavalo E5, não é tão interessante, porque precisa desenvolver, o bispo do rei, e rocar, rapaz, joga bispo e roca, Giovanni, o bispo está grudado, no tabuleiro, o bispo ataca a dama, e assim também, ajuda, cavalo por, cavalo por, e E5, eu gostei muito desse lance, eu não gostei muito, do preto aqui, porque o preto, foi para cima, e não rocou, ô meu jovem, tem que aprender a rocar, deixa eu passar, conseguiu, cavalo por, cavalo por, e as brancas abrem, e nessa posição, não sei como, a branca prendeu, então está tudo bem, então continuando a partida, dama por cavalo, está aqui a explicação, jogou o B3, o lance B3, não deveria ser feito, deveria ter sido jogado, torre B1, então o B3, já tem golpe tático, dama por cavalo, então o cavalo volta, bispo volta, e dama por cavalo, e está tudo bem, a minha pergunta é, dama por peão, e dama por, e bispo cutuca, e torre, torre por peão, torre por peão, que está tudo bem, fez o rock, fez o rock, agora ele faz o rock, Tiffany, quando você poderia fazer o rock aqui, meu jovem, nessa posição, você pode fazer o rock, pode jogar o bispo e rocar, por que rocar nessa posição, se você tem uma peça para ganhar, aqui rapaz, você pode pegar a peça, por que você vai rocar agora, mas está tudo bem, bispo voltou, e cavalo pula, então é isso mesmo, aqui teve golpe tático, e tudo mais, então a partida, provavelmente, já se finalizou aqui, cavalo pula, peão pega, e avança peão, e avança peão, aqui nessa posição, não há necessidade, de avançar o peão, você simplesmente poderia, jogar bispo c5, e está tudo bem, cavalo volta, torre pula peão, e acaba a partida, então, é assim que acabou, essa partida, muito interessante, então, menina, o vice colocado, do torneio treino, foi o Giovanni SZ, o terceiro colocado, foi o Guiz Zan, um forte abraço, para todos, que acompanham, que jogam, o torneio treino, então, se você quer participar, do torneio treino, então, o link está na descrição, é isso Milena? É isso mesmo, todos vocês, que tem interesse, participar do nosso torneio treino, ele acontece, todo sábado, às 10 horas, esperamos vocês, hein? Então, se inscrevam no canal, ative o sininho, e um forte abraço, meu nome é Pong, e o meu nome, é Milena, se inscrevam no canal, até lá, Não tenha esse vídeo, hein? Ei! Tchau, tchau! Fui!